A CIDADE NO BRASIL E a temperatura de 8ºC Espero que o voo tenha sido o vosso agradado e que esteja a condição de um excelente dia e agradecer por varem conosco Muito obrigado e até o próximo vídeo Ladies and gentlemen, Captain N35 that we start our decision towards Geneva, Washington in about 17 minutes The weather is with the sky almost clear and the temperature of 83 Celsius I hope you enjoyed the flight and I'd like to show you a very pleasant day and thank you for following us Thank you very much and I'll see you next time Alguns lagos Bonitos no meio das montanhas Realmente muito bonito Muitos lagos Bacana Mais Tô Não 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 Porque... Não é água? Não, que vem toda a sombra. Isso é um bom meio, porque sabe se estão vendo. Agora a pion está virando. Está se estabilizando para poder fazer o polso. Olha que tem um rio bem bonito ali. Que é a Suíça. Estão chegando no Genebra. O avião está descendo, descendo. Olha que bonito aqui, cara. Nossa, muito show de bola. Muitas montanhas. O dia está bem bonito. Agora vai virar para a direita. O horário está certinho, não está atrasado. Muito bacana. Lindo, lindo, lindo. Aquele ali é uma cadeia de montanhas. Olha que vocês podem ver. Ele tem uma bem grandona. Essa aí, olha. Está a 6 graus aí. Está chique e bacanizado. As cidadezinhas são bem pequenas, assim, dispersas. Ali é uma cidade. Logo que na frente é a outra. Bem bacana. Semana que vem acho que eu vou para a Alemanha, Stuttgart. Vamos passear por aí. Vamos ver só vídeo aéreo. O pessoal está reclamando que estava enjoado aí dos vídeos de estrada. Mas é só vídeo aéreo. Brincadeira, galera. Logo, logo estamos na estrada aí. Vamos fazer uns vídeos bem bacanas aí. Bem bacaninha aí. Estamos aterrissando. O avião não teve nenhum tipo de turbulência. Vem tranquilo, vou chegando em Genebra. São os arredores de Genebra. Estas cidadinhas. Muito bacana. A voce ali. Logo, logo, nós estamos pegando essas estradas por aí. Porque é cidade de Genebra, Suíça. Hoje eu vou jantar um fundo, hein. Tem um lago muito bonito aqui, ó. No verão é bem bacana aqui. Aquela fonte lá, ó. É bem conhecida, né. Genebra. Quem já esteve aqui conhece. Ali tá muita turista no verão. Ali tá muita turista no verão. Chique, bacanizada, hein. Aí é a prainha da galera no verão aí. E aí, em 7 minutos a 11 a.m. Both of the times, 1 or less than in it? E at the ground of Curey, 8th street. Genebra, Suíça. Yeah. To make sure you sit outside and through the house. Eouropa. Semana que vem acho que eu vou querer ir para na Alemanha, nossa que doido cara, agora vai dar uma virada boa aí, tá arreitando aqui, tá taxiando para ir por um pouco, é, bonitinho É o dono agora nessa época aqui, então tá tudo muito cinza, sabe Muito bonito hein, diário do bordo de um caminhoneiro na Europa, mais precisamente Genebra Suíça Chique, bacanizado, bonito hein, muito lindo Tô fazendo retorno agora, vou ter que fazer a alinhar com o aeroporto lá Olha aqui, bonitinho aqui, perto do lago, olha Nossa, muito doido Chique Já gostei desse lugar hein, chique bacanizado Nicena descida, no aeroporto Genebra Suíça Pouco mentido hein, hahaha Quem vocês imaginava isso não né, imaginava não né Ah, muito legal, seria mais US Story Eu peço Mathias São informações mais importantes para o motorista, e se você sieht um monte de conselho Agora, sei lá, visite – O aeroporto do de um avião O aeroporto tem um comparador aqui, que é muito bom o aeroporto Iniciando a descida já Tão bem baixinha Quase na cabeceira do Aeroporto Olha os barquinhos lá Cheio de barquinha Viate Ela é muito bonita aqui Bonito mesmo Essa casa é diferente Não tem muro Todas as casas ali não tem muro Gostei demais aqui Iniciando a descida Terçagem Tocou no solo Agora um, dois, três Barulhão Chique, bacanizado De ar de bordo de um avioneiro É nóis galera Nossa Tem que pegar meu óculos Daí tá muita, muita Claridade no rosto Tocou no solo 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 Tocou no solo